Um presente de Natal para todos os podólogos. Nos dias 12 e 19 de dezembro, teremos o curso Virtual Internacional de Ortoniquia, organizado pela Clínica Podológica Teatino da Espanha e que conta com o patrocínio do Colégio de Podólogos da Andaluzia. Esse curso é totalmente gratuito. Aguardamos você para assistir e ganhar esse presente que nós estamos lhe oferecendo. Um abraço e até lá. Façam as suas inscrições. Um regalo de Navidade. Em dia 12 e 19 de dezembro, teremos o curso Virtual Internacional de Ortoniquia. Hagan suas inscrições. É gratis.